Papai Bolsonaro, já deu o meu, viste? Agora repedi o teu a Lula, que Lula, Lula não é o pai da pobreza, não sei o que. Ali é meu presidente, tirou o pai da miséria. Agora aqui, olha, ele não tirou não, ele mandou pra mim. Olha. Ai, eu vou comer bacalhau amanhã e tu viu o quinto morgado, viste? Agora, vê se tu bota aí, que suco na água aí pra ficar que nem vinho. Ou se não vai pedir teu pai, o pai da pobreza.